Eles vão fazer publicidade agora pra vocês a partir de temas que eu vou dar Celular Sem Sinal Não é muito chato quando você tem um celular que não pega em lugar nenhum? Você sente notificações no bolso mesmo quando elas não chegam? Cansado de ter amigos? Cansado de... notificação, é grupo, grupo de família Vamos mandar um meme, reagir com rá 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 Cansado de estar cansado? Cansado de Jade Picon? Que do nada, falei dela, ela ia ver com isso, coitada Cansado de várias perguntas contendo a palavra cansado? Chegou! O celular sem sinal Se você não quer mais falar com ninguém Você não atende ligações, fuma um e fica sem Esse celular, o sinal não chegou Mas pode usar ele, usar ele como vibrador Usar como vibrador, pois aí não temo treta Ah, meu Deus, eu tô com o meu, tão me ligando na você Celular sem sinal Enquanto de medicação, você vai falar no seu cu Esse é o Puta Ideia! Uau! Você é ator, você é comediante, você é apresentador Você se define como o quê? Ou como, por exemplo, Ander Marques, que era tudo isso Hoje em dia é açougueiro Mediante serve, ator serve Aí tem outras coisinhas que ficam ali do lado, mas... Eu não me defino como atriz Como você se define, Tata? Eu me defino como uma... Ih... Não, 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 eu me defino como uma apresentadora Você faz terapia? Você faz terapia? Eu tô muito preocupada com o Chico, tá? Por quê? Você tá preocupada comigo com a minha terapia, mas eu também fiquei Por quê? Porque você ficou dez minutos gritando praia Eu fiquei preocupada Imagina a Renata Lopretti esperando Gente, o Adnê tá dando um escândalo gritando praia Eu vou ter que anunciar a taxa de juros mais tarde Bom dia, Rio, começa duas e meia porque a Adnê ficou... Isso, negócio da praia Agora você pode fazer o que você quiser Mandar na sua vida, fazer suas locuções, ganhar 700 reais Esse é o meu programa, esse é o quadro, o meu programa, minhas regras Só com bordões Como é que é a sua rotina? A rotina é boa, eu quero ver depois Agitada que nem maremoto E você... Você gosta de ir à praia? Eu vou com mais onda, eu vou no fluido Eu vou no fluido Mamãe! Cadê o fruto do papo? Mamãe! Olha, eu gosto de praia Mas eu gosto mesmo É do biquíni Você acha que a gente vai tomar processo? Não deu Processo, é su, é, é processo É su, é su, é processo Se é pra falar merda As palavras eu não meço Vem aqui, você de casa Vai metendo um processo Eu falo minhas merda E por isso sou feliz Vai fazer aqui Então vai chamar um juiz Tá, tá Agora vou falar para você Se não quiser, mas processo Não fala da rede Não vou falar nada Porque eu acho melhor Não falo da rede TV Mas mão do chupa record É o jurídico da Globo É o jurídico da Globo É o jurídico da Globo Esse foi o meu bordão Muito obrigada E agora, falando com o garçom Ignorando a pergunta Onde é que você gosta de passar Vê duas, hein, querido? Valeu, campeão Duas Onde é que você gosta de passar Sem colarinho, hein? Sem colarinho, tá, campeão? Onde é que você gosta de passar? Na tulipa! Onde é que você gosta? Onde é que é o toalete, irmão? Toalete! Onde é que você gosta? Não sei, eu vou depois Um dia que você... Amizade! Fala Não Come aí, sabe mesmo? Come aí, depois a gente fala Não, não, come Pede a comida Agora eu já fiz o meu pedido Pede a comida Come, depois a gente fala Amor, não precisa Pede a comida Pede a comida Come, eu tô parada Depois eu pergunto Tô aqui pra você Ué, não parece Pede o negócio aí Depois a gente fala Parei, parei